E aí, criatura? Tudo beleza, cumpadinho? Bão demais da conta. Num lugar desse, então, nem se fala, né, criatura? Paisagem linda, né, cumpadinho? Nossa senhora, Estância Tamboril. É do nosso amigo Amarildo. Obrigado, Amarildo, um grande abraço pra você. Rapaz, chamou nós pra vir pra cá comer carne, linguiça frita. Comer churrasco. Como diz aquele amigo, seu lado a comer no Tocantins, comer um chuváço. Um chuváço? Cumpadinho, vamos contar uma piada? Conta, sapeca aí, criatura. Você vai contar um caos, né? Eu conto um caos. E eu vou contar uma piada. Uma piadinha? Que piada que é? Que piada que é? Não é boa, não. É mais ou menos? Vou tomar lembra. Três caboclo que eu tava tomando cerveja. Bebendo, bebendo, bebendo. E você tava meio tontão. Falei, rapaz, eu não tô podendo beber, não. Não? Vou ter que largar. Toda vez que eu chego em casa, a mulher fica reclamando, porque tudo que eu bebo vai pra cabeça. Vai pra cabeça. E aí você fica desmoelado, desmoelado, tá bom. Aí o outro falou, não, rapaz, o problema comigo é difícil demais. Toda cachaça que eu bebo vai pras pernas. Rapaz, minhas pernas ficam bambas. Chego em casa, trocando as pernas. A mulher falou, nossa, senhor, você tá com nada, não. Você não pode beber, larga de beber. O outro falou assim, rapaz, o problema é difícil. Porque tudo que eu bebo vai pra bunda. Falou, rapaz, mas por que vai pra bunda? Porque toda vez que eu chego em casa, a mulher fala, já tá com o rabo cheio de cachaça. Conta o seu caos, compadre. Compadre, eu sou o seguinte, quando viram uma natureza dessa aqui, eu fico lembrando lá da região onde eu fui criado. Aonde? Minas? Não, lá no interior de Goiás. Ah, é? Entre cidade de Goiás e na cidade de Goiás e Itapuranga. Eu pensei que tinha mudado pra Minas. Não, tinha um senhor lá muito simples e naquele tempo plantava roça. E as pessoas colhiam arroz, feijão, milho, vendia, ia pra cidade e comprava as coisas, né, de passar o ano. Aí tinha um gaboclo lá que fez uma colheta boa demais. Aí eu fui na cidade e falou assim, foi lá no dentista, falou, escuta, eu tô querendo arrumar meus dentes. Aí eu falei, não, arruma aí, né. Só que esse caquinho de dente, falou, como é que o senhor faz? Falou, não, nesse caso seu, porque naquele tempo não tinha implante, não. Não? Dentadura. O nome do cara não era Amarildo, não? Brincadeira, viu, Amarildo? Vamos lá. E aí, eu falei, beleza. Aí eu pegou e falou assim, ó, eu vou arrancar seus dentes todinhos. Arrancou aquela, aqui as caquinhas de dente tudo, né. Ficou, ficou banguelo. Agora eu vou tirar o molde. Daqui 30 dias você volta pra pegar a dentadura. Sim. Então tá bom. Depois de 30 dias ele voltou pra pegar a dentadura. Quando ele arrochou a dentadura na boca dele, tem arrochou, filho, demais. Ele falou, não, mas tá muito arrochado. Foi assim mesmo. Você firme ela que logo, logo ela se acostuma com ela, viu. Você não pode tirar da boca, não. Então tá bom. E ele saiu com ela ali, rapaz, e passou numa sapataria. Falei, ah, vou comprar uma butina. Gostou demais de uma butina, uma amarela que tinha lá na frente. Aí ele falou, moço, que nunca você calça. Falei, 43. Falei, mas essa é 41. Falei, não, mas eu gostei demais. Se eu não tenho outra, não tem não. Então eu vou levar essa. Comprou assim mesmo? Comprou assim mesmo. Foi, vai arrochar um pouquinho, mas depois vai laciando. E ele calçou essa butina, arrochando o pé. E com essa dentadura, arrochando a boca. Nossa senhora. Quando ele passava a língua nessa dentadura, jogava ela lá na frente. E cortava e chermava ela de novo. E rapaz, sol quente, 20 quilômetros no pé. Nossa senhora. Rapaz, e ele vai com aquele trem, suando. Pagando promessa. A dentadura machucando a boca. A butina machucando o pé. Pro resto, quando ele chegou na beira de um córguer, não aguentou. Dá aquelas bolhas, né? Arrancou a butina, arrancou a dentadura. Jogou dentro da butina e jogou no mato. Falou, vai comendo uns aos outros aí. Ser feita de dentadura não é mesmo negócio. Tinha um cara, um dentista, que ele tinha uma meia bonita demais. Linda, linda, linda. Sim. E essa mulher passava beirando uma... Tinha um bar. Você sabe aquele bar que tinha um pau na porta, uma árvore? Esse cara que é tanto de homens. E tinha um que era metido. Eu como as mulheres tudo da cidade. Eu como, eu como mesmo. Aí passou a mulher do dentista. Do dentista. Vou comer isso aqui. Falei pra todo mundo. O cara falou assim, não vai não, que é frio. Não vai, faz isso não. Não vai, não quer gelada não. E a mulher escutou. A mulher chegou e falou pro marido. Meu bem, é o seguinte. Eu passei lá beirando aquele bar lá. Tinha um gaiato, tá sem vergonha? Falou que vai me comer. Como é que eu faço? Falou, é o seguinte. Você vai chamar ele. Ele fala assim, ó. Eu quero sair com você. Eu quero ir lá no consultório do meu marido. E você vai. E aí ele vem e eu vou armar o esquema aqui. A hora que ele sentar na cadeira, eu vou pegar os 38. Você vai ver o que eu vou fazer. Então tá bom. No outro dia ela passou rebolando. E aí gatona ele. Ela, beijinho. Me acompanha. Vai lá no... Vai amanhã cedo lá no consultório. Ô beija. Viu? Turma, como é que come? Rapaz. No outro dia cedo ele foi. Foi. Chegou lá. O homem tava escondido. E ele entrou, sentou na cadeira. Ela falou, senta aí que eu quero ver você sentado na cadeira. Aí ele sentou assim, o 38 comeu. É, traz o boticão aí. Vamos arrancar o dentro dele tudo aqui. Segura o 38. E ela segurou o 38 na cabeça dela. E ele foi arrancando os dentes. Sem anestesia? Sem anestesia. Arrancou os dentes tudo e não ficou um. Você quer mais alguma coisa? Não, vamos embora. Foi embora pra casa, criatura. Chegou lá, ficou um mês. Ninguém, todo mundo falou, ah rapaz. Sumiu? Fulano sumiu. Cadê o famoso? Vamos lá na casa dele? Chegou lá na cadeira, falou, uai fulano, o que você tá fazendo? Ah, o filho tá com menos roupa agora. Vamos pra aprender, né? Um beijo, galera. Ô criatura, depois compartilha o nosso vídeo, tá bom? Você que tá assistindo a gente. Se não tá inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Tá bom? Um abraço.